Bom dia, aqui é o Roger Batet. Hoje é dia 11 de dezembro de 2013 e vou relatar os três realizados no mini índice hoje. Então foi um dia bom, até que enfim, um dia que se mexe. Na parte da manhã continuou a mesma lenga-lenga do que ontem, do que esses últimos dias. Houve uma abertura com gable baixa, repicou, foi buscar a média, caiu, eu não, como o movimento era muito fraco, eu estava falando aqui de 100 pontos e com o volume irrisório, eu não estava afim de voltar a fazer o que estava fazendo ontem à tarde. Então eu não fiz nada. E aqui não estava prestando atenção mesmo, só que aqui ele deu venda. Nesse ponto, nesse câmbio era aqui, vamos ver aqui, deu venda. Que foi, que foi, que foi, aqui. Onde foi, dia 11. Um, dois, três, um, dois, três. Nesse aqui. Deu venda aqui, bem claramente, eu não vendi, porque eu não estava prestando atenção, só percebi quando estava aqui. Então vendi aqui, pensei que perdendo esse, esse nível dos 950, ele ia buscar os 700. Vendi bem no fundo aqui, a 910, na hora que, pum, foi, ele foi. Então segurei, segurei aqui, apesar de me mostrar isso, de me mostrar um repique aqui, eu segurei, porque eu pensei que ele estava realmente voltando na média, para voltar a cair. Só que ele ultrapassou a média, e realmente eu não estava muito afim de ver ele estourar para cima aqui. Então estopei, no topo. Ou seja, comprei, vendi no fundo, bem no fundo, e estopei bem no topo. É assim, assim não adianta, aí ele voltou a cair, evidentemente, aí voltei a vender a 990. E aí, isso, ele caiu, os 55, começou a repicar, eu não estava afim de fazer que ele faça isso. Então fechei com 10 pontos de ganho. Aí ele voltou a cair, assegurou, tá? Ah, essa brincadeira aqui durou, durou 1 hora e 20 minutos, né? Aqui eu percebi que ele estava realmente voltando na média, se segurando aqui, então era um triângulo baixista. Então eu vendi aqui bem na média, a 50.980. E aí, ele caiu, repicou, aí remenche, não estava andando. Então, decidi ir almoçar, coloquei o meu estope a 970, a 980. Caso se repicar, eu fechava no 0 a 0. E a minha recompra aqui a 820. Por quê? Porque estava muito fraco, então pensei que ele ia cair bem devagar, bem devagar, e ir até aqui e repicar. Então eu queria comprar, coloquei 10 pontos acima desse suporte de 810. Ele foi, e visivelmente ele foi, veio buscar a minha recompra, repicou rápido, e foi para baixo. Foi para baixo com força. Eu só voltei do almoço aqui, nesse suporte aqui, então pensei que ele ia voltar até a média para voltar a cair. Não voltou, perdeu, aqui eu não vendi, porque eu não queria que me acontecesse a mesma coisa que aqui. Não vendi, e caiu mais 300 pontos. 250, 260 pontos. Paciência, não peguei esse pedaço. Não adianta. Aí, ele lateralizou, era óbvio, iniciei o raio, 14, 15 horas, que não ia acontecer nada. Aqui que eu podia ter me aventurado a vender, porque ele já tinha batido na média de 20 aqui, então essa quedinha aqui, acho que eu podia ter apostado na queda. Esperei perder esse suporte, eu vendi aqui a 280, recoloquei a compra a 165, ele foi, pegou, e fez mais 115 pontos. Isso, 115 pontos. Então, conclusão, hoje eu tive 4, 3 positivos, um negativo e um saldo de 170 pontos positivos. 25 reais de ganho. Não é um resultado maravilhoso, mas pelo menos, depois da saída de uma congestão como nós tivemos, desde o início do mês, até que eu consegui aproveitar mais ou menos essa queda. Então, uma boa noite. Bom, amanhã, só para dar um toque, amanhã o que vai acontecer, não sei, eu acredito que vai continuar a cair um pouco, mas eu duvido que perca os 49 mil, 49 mil e 500. Se perder e fechar abaixo dos 49 mil e 500, aí já complica muito a tendência de alta que eu acho que ainda está. Vamos ver amanhã o saldo dos estrangeiros, quanto vão ficar, mas eu acredito que hoje eles devem ter recomprado. Vamos ver. Então, uma boa noite para todos e até amanhã.